O Dia Mundial da Voz é comemorado em 16 de abril com o objetivo de chamar a atenção da população para os cuidados de preservação da voz O fonoaudiólogo fala sobre a importância da data O principal fato com certeza é a conscientização da população Nós sabemos que mais de 6 a 8% da população mundial tem problemas de voz Então imagine que é um número muito alto e muito desse número se dá pela falta de cuidados ou de conhecimento Então no dia de hoje nós viemos aqui nós estamos sempre vindo ao público para falar da importância de se cuidar da voz de tratar bem a voz porque além de ser um instrumento de trabalho é o nosso maior facilitador de comunicação Imagine um ser humano sem voz Nós temos voz e precisamos tratá-la bem cuidar bem para que a tenhamos da maneira adequada A primeira celebração em homenagem à voz surgiu no Brasil em 1999 mas só ganhou destaque mundial a partir de 2003 quando passou a ser comemorada nos Estados Unidos, Europa e Ásia Na oportunidade, Romário Passos explica o processo de produção da voz Para que a voz seja produzida nós precisamos respirar Então todo ser humano, vivo, respira Esse ar é armazenado nos pulmões e no retorno do ar que sai do pulmão quando ele passa pela laringe e ainda estão localizadas as pregas vocais essas pregas vibram e a vibração da prega vocal a crescida de ressonância que é formada por dentes, lábio, língua, palato, bochecha, nariz tudo isso vai produzir a voz então é a produção vocal mais caixa de ressonância e articulação que nos dá isso que nós ouvimos Além de ser um canal para fala a voz revela principalmente nossas emoções e sentimentos O fonoaudiólogo ressalta as doenças que causam alterações na voz A principal alteração, com certeza, que toda a população percebe é a rouquidão Mas nós temos o cansaço ao falar dor, a falta de ar as falhas, as interrupções na voz, na fala enquanto estamos expressando tudo isso configura uma característica de problema vocal Qual é o problema? A gente só vai identificar através de exames e avaliação de otorrino e fonoaudiólogo Mas nós temos os pólipos nós temos os nódulos de prega vocal que são bastante comuns o cisto, o edema de raic que é próprio do fumante Então o fumo atinge bastante a prega vocal e todo o trato fonatório e com certeza é prejudicial e várias outras doenças que vão ser diagnosticadas nas consultas entre otorrino e fonoaudiólogo que vão identificar e tratar tais problemas Ainda deixo o alerta para que os cuidados com a voz sejam diários Qualquer sintomatologia por mais de 15 dias já liga um pisca-alerta Então se eu tenho um roquidão persistente cansaço ao falar que durou mais de 15 dias já é indicação de que algo está errado na voz Quando a gente leva isso para o fumo é o passar do tempo não é fumar somente uma semana que vai me causar prejuízos mas ao longo do tempo o fumo vai causar porque a fumaça é tóxica e a temperatura dessa fumaça também influencia bastante e demacia a prega vocal ou seja, gera um inchaço, uma vermelhidão Quando se une com a bebida alcoólica nós vemos que tem uma possibilidade até de 43 vezes mais de desenvolver um câncer Então é necessário, é muito importante que os fumantes entendam bem esse mecanismo e sejam conscientizados dos problemas que eles podem desenvolver ao passar do tempo e sejam conscientizados dos problemas 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 e sejam conscientizados dos problemas